Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui ao nosso canal, questão com a banca Consupan, envolvendo o uso dos porquês. Então você aperta pause, lê, responde e depois corre pra cá. Então vamos à leitura e resolução da nossa questão. Encontre a opção em que o emprego do termo omitido se dá pelos mesmos motivos do termo destacado em. Por isso, antes de ir a campo, conheça as principais frases e termos e entenda por que você deve fugir deles. Então, professor, qual o primeiro passo a ser dado para a correta resolução da questão? Então devemos encontrar o valor desse nosso porquê separado sem acento. O porquê separado sem acento tem valor de por qual motivo ou por qual razão. Por qual motivo ou por qual razão? Então temos aqui o sentido identificado. Vamos buscar um porquê que se encaixe perfeitamente aqui dentro das nossas alternativas. O mesmo porquê separado sem acento. Então temos na letra A, por que devo te contratar? Por qual motivo devo te contratar? Por qual razão devo te contratar? Então vemos aqui que o nosso porquê separado sem acento, ele cai perfeitamente aqui, preenche corretamente a nossa lacuna. Por que devo te contratar? Por qual motivo devo te contratar? Então gabarito identificado sem muita dificuldade, de maneira bem direta, bem simples. Mas vamos verificar os demais itens. Vai que você não marcou a letra A. Letra B. Acredito que muita gente vai a entrevistas com respostas já prontas, projetos realizados e sabe o porquê das mudanças. Esse porquê aqui tem valor de motivo, sabe o motivo das mudanças. E quando temos o porquê com valor de motivo, sabe o motivo, sabe o porquê das mudanças, é o nosso porquê junto, ok, e com acentuação. Esse porquê junto com acento tem valor de motivo. Letra C. O autoconhecimento é um dos pontos mais relevantes, porque influencia diretamente em como a pessoa conta a sua história, né? Pois influencia diretamente em como a pessoa conta a sua história. Esse porquê com valor de pois é o nosso porquê junto, sem acentuação. Ok? É um porquê que tem valor de pois ou de já que. Na letra D. Me comparo ao leão porque tenho um espírito de liderança, né? Já que tenho um espírito de liderança. Pois tenho um espírito de liderança. Neste caso aqui, mais um porquê junto, sem acentuação. Quase dei um nó na língua aqui, lendo a letra D, mas identificamos corretamente o nosso gabarito e entendemos aí também o valor dos outros porquês. É um assunto que vez ou outra aparece sim, é nas nossas provas e pode pegar muita gente surpresa. Você não deve desmerecer esse conteúdo, ele é bem comum realmente. Agradeço o teu carinho, a tua audiência. Não deixe de se inscrever. Aquele abraço de sempre. Valeu!